Olá, traders mais amados do Brasil! Estamos de volta, galera! Hoje é terça-feira, dia 20 de julho, e chama a vinheta que eu tenho assunto pra falar com vocês! Volto já! Tá lá, galera! Estamos de volta aqui, pessoal! Olha que tenso tá esse mercadinho, galera! Tamo aqui, galera, compradinho, na doleta, com três contratos. Tava num canalzinho de baixo aqui, tá? Trabalhei hoje, vendido no dólar, tá? Fiz um swing, tá? Fiquei vendido, o mercado disparou na minha cara. Fiquei vendido, aí levei um calorzinho danado. Segurei posição, tá? Pra quem não sabe, pra segurar um contratinho sequer de dólar, um só, você precisa ter 4 mil de margem, tá? Você precisa ter 4 mil reais de margem. Fiquei pesadinho aí segurando contratinho de dólar, tá? Pra quem tá começando, nem sonha fazer isso. Porque você vai ter pesadelo, você não vai ter sonho. Vou apresentar aqui o Burro José, galera! Vem que tem neném, olha lá! Tá até com um colete aqui, ó, para não naufragar o Burro José. Olha lá, galera, dá um alô aqui, galera! Antes de qualquer coisa, curte e compartilha aí. Dá um joinha. Se inscreve aí no canal, galera! Vamos transformar a comunidade mais alegre de day trade aí do Brasil. Curte e compartilha, vem que tem neném. Vamos juntos aí, caminhando nessa trajetória bem complexa, mas muito lucrativa, né? E quem realmente decide enveredar por este caminho do day trade tem que se dedicar, né, galera? Porque senão vai ficar pelo caminho, tá? Então sigo compradinho aqui na Doleta com 3 contratinhos. Estou vendidinho aqui no simulador. O simulador está pagando uma bagatela só com 5 contratos, né? Deveria ter feito uma vendinha também na conta real. Mas como eu já estava vendido no swing, quando eu zerei a posição, eu preferi comprar. Imaginando que o mercado ia reverter para a compra de novo e ele está caindo, tá? Então como eu estou só com 3 contratinhos, vou ficar tranquilo. Quando ele parar, se ele bater aqui nesse fundinho aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Quando ele bater nesse fundinho aqui, galera, eu vou entrar fazendo uma nova comprinha, tá? E vou proteger a operação aqui, ok? E vou continuar fazendo scalpingzinho, tá bom? Scalping reativo para dentro da cabeça. Galera, queria agradecer aí a centenas de inscritos, as centenas de pessoas que se inscreveram no plano FIES, tá? Para quem não sabe o que é o FIES, galera. A mentoria completa do dólar na prática, ela tem, ela demanda um investimento aí de R$ 1.998,00, tá? Pô, Rômulo, mas tão caro assim, galera. E eu me dedico muito para com os meus alunos, tá? As pessoas me chamam, às vezes de madrugada, Rômulo, tô com dificuldade. Às vezes não é nem dificuldade operacional, é dificuldade comportamental, né? Galera, eu não tenho formação terapêutica, psiquiátrica. O que eu compartilho com vocês é o que eu aprendi, é o mindset operacional de comportamento que eu adoto frente às minhas operações. Então, é o que eu posso compartilhar, são as tomadas de decisões que eu costumo adotar quando eu tô frente às minhas operações, né? E muitas vezes algumas dessas decisões e esses comportamentos que eu adoto é que fazem a diferença no operacional. As técnicas todas eu compartilho, tá tudo feito lá na minha aventura e é o que eu gosto de compartilhar com vocês, tá? Então, eu me desdobro para fazer com que vocês trilhem esse caminho, tá? Então, é por isso, sim, que tem um investimento pesado. Mas, as pessoas me perguntam, Rômulo, mas realmente tem resultado? Vai fazer diferença? Se vai fazer diferença ou não, depende da sua dedicação. Depende do teu empenho, depende do teu comprometimento, da tua dedicação e da tua disciplina. O qual realmente você quer fazer, se isso aqui dá certo? Né? Você precisa se dedicar, deve haver a sua parcela de dedicação. E aí, muitas pessoas, ah, Rômulo, mas e se eu pagar e não tiver resultado esperado? Né? Haverá os que vão pagar e vão ter resultados efetivos? E haverá os que vão comprar e não vão ter resultado? Porque não vai se adaptar, não tem perfil para o negócio, tem muitas coisas que envolvem isso. Não é simplesmente, ah, vou comprar e vou dar certo. Não é assim, galera. Se fosse assim, estava todo mundo milionário. Eu vou fazer 5 anos e tem dia que eu tomo na cabeça, galera. Fiquei no calor aí, 50 mil. Eu vou disponibilizar o vídeo aí para vocês, para os alunos da Hotmart. Vou disponibilizar o vídeo na íntegra. Estou com 12 mil aqui no bolso agora. Estou perdendo 700 já. Vou disponibilizar o vídeo na íntegra lá para vocês na Hotmart. Até hoje, eu passo calor, não é assim. Eu tenho, claro, hoje um saldo líquido financeiro que suporta esse tipo de operação. Mas nem sempre foi assim. Eu cheguei a operar na corretora com 3 mil reais. Entende? E para perder, é um piscar de olhos. Eu já fiquei 250 negativo na XP. Já operei na Clear. Já operei na Capital Markets. Conheço o pessoal da Capital Markets. Abraço para o pessoal da Capital Markets. Pessoal da Nova Futura. Quem mais que eu conheço? Pessoal da Mirai. Conheço também. Quem mais que eu conheço? Abraço para todo mundo que eu conheço aí. Entende, galera? Então, demanda dedicação, disciplina. Ah, Romulo, tá bom. Então, isso funciona mesmo. Me dá de graça que se eu tiver lucro, eu te pago. Ah, aí fica fácil, né? A gente passa anos aqui treinando, aprendendo, desenvolvendo uma metodologia que serve para mim, mas para muitos não serviu. E passa para você, se você se dedicar, segue a risca, não seja ganancioso. Vá devagarinho que você vai atingir uma maturidade financeira. Mas depois eu fui descobrindo que existem vários perfis financeiros. Eu tenho aluno que tem 3 mil de margem. Eu tenho aluno que tem 30 mil de margem. E eu tenho aluno que tem 300 mil. E também tem os gatinhos que tem 3 milhões. 6 milhões. Romulo, eu tenho 6 milhões, cara. Esse negócio que eu aprendi com você é fantástico. Eu coloco um contratinho lá, quando chega lá embaixo, eu enfio 20 contratos, já puxo o contrato, sai por cima, já coloca aí 4, 5 mil no bolso por dia. Fantástico o que você fez. Entende os perfis operacionais. Então, temos que respeitar essas pessoas. Porque são vários perfis. Por que eu não crio sala operacional? Porque aí mistura esse monte de gente com perfis distintos, só sai discussão. Cada um tem um ego mais inflado que o outro. Entende? Então, realmente, quem tem dinheiro, tem uns que são extremamente grosseiros. Mas tem gente que está cagando para você. Nem entra nessa linha. Fala, Romulo, eu nem entro nessa linha. Imagina. Só fiz a mentoria. Estou marcando um bate-papo com você só para conhecer você, para bater um papo com você. Pela humildade da pessoa que você é. Já fiz Bigma, o curso da Bigma. It's more of a bigger and a more of the others. Mas, cara, sua genialidade é que fez a diferença no meu negócio. Gastei R$12.000 no um, R$5.000 no outro, R$7.000 no outro. E paguei R$190,00 no seu curso. Cara, que genial. Inclusive, você me manda o seu endereço, que eu vou te mandar um chandôme. Eu falo, eu agradeço, mas eu não vou mandar meu endereço, não. Mas tome por mim, brinque por mim. Tome, tome o teu sucesso. Mais ainda, né? Porque o cara já era rico. Mas fantástico conhecer pessoas assim. E humildes. Rica financeiramente. E humilde de coração. De espírito. É isso que eu procuro. Gratidão. Agora, o contrário. Aí tem pendorreiro aí no mercado. Vive enganando as pessoas. Fingindo que é rico. Dando voltinha de helicóptero aí. Roubando o dinheiro das pessoas. Fingindo que vai ensinar algo. Que não vai assinar nada. Não vão aprender nada. E finge que é milionário. Que se deu bem no Day 3. Mentira. Se deu muito mal já no passado. E finge ostentando aí com dinheiro de curso. Entende, galera? Então, a minha gratidão. São das pessoas humildes. Que pagaram 5 mil em curso aí. 10 mil. E entra em contato comigo. E fala, Romulo. Paguei 190 do seu curso aí. Do Fies. Pra ir me ver lá. Galera, quando eu gravei a mentoria. Eu tinha um microfone. Que eu fiz um curso de inglês. Da CCAA. Pagava lá. 89 por mês no curso de inglês. The books on the table. E ganhei um microfonezinho lá. Não era nem estéreo. Era mono. Só gravava de um lado. Tanto que você ouve alguns vídeos da mentoria lá. Até substituir alguns vídeos lá. Porque era muito ruim. Mas o cara falou. A sacada que você tem ali naqueles vídeos. É fantástica. Às vezes não é nem você operando. É a sacada da mentoria. É o que você fala. E muitos alunos falam a mesma coisa. Romulo. Não é nem o que você opera na tela ali. Você comprando, vendendo, entrando e saindo. É o que você fala. Na mentoria. Que é impagável. Cara, parabéns. Eu fiz curso com os maiores gurus de mercado aí. De A a Z. Mas a tua genialidade. E a tua humildade. Me fez refletir de tal modo. Que o meu capital só está crescendo. E uma curva assim exponencial. Eu falo. Quem dera eu tiver um patrimônio de 2 milhões. Para fazer o meu capital crescer dessa forma aí. E eu sou abelhudo. Hoje eu estou abelhudo. Mas se eu tivesse os 2, 3 milhões. Para fazer meu capital girar dessa maneira. Seria fantástico. Mas está bom para mim. Está muito bom para mim. Eu poderia não ter passado esse calor que eu passei hoje. Mas eu fui abelhudão. Fui muito abelhudão. E poderia ter zerado a operação ontem também. Não zerei de abelhudo. Que bom que deu tudo certo. Claro que eu preparei os stops lá em cima. Vou até zerar aqui. Ver se não tem nenhuma. Tinha ordem pendurada. Zerei todas as ordens. Não tem mais nenhuma pendurada. Vou ficar segurando a posição com 3 contratinhos comprados aqui. Então galera. Eu queria agradecer aí as pessoas que se cadastraram no Fies. Concluindo que é o Fies. Você não vai pagar R$ 1.998 na mentoria. Você vai pagar a taxa de inscrição no Fies. R$ 198. Vai ter acesso a todos os módulos. De como eu comecei a aprender na mentoria. Como você vai operar. Vai instalar os indicadores. Vai aprender todo o necessário. Para se dar bem nesse mercado. Você vai aprender todo o necessário. Para se dar bem ou para se dar mal. Se você não se identificar. Se você não se identificar com a mentoria. Você não serve para operar no mercado. E tem lá um perfil de teste. Se você serve para fazer swing. Se você serve para fazer position. Se você serve para operar índice. Então você não precisa pagar R$ 1.998. Para descobrir se serve ou não para o mercado. Faça a taxa de inscrição. Faça o treinamento. Faça o curso completo. Se você gostar. Se identificar. Começar a ter resultado. Depois de 3, 6 meses. Ganhar dinheiro no mercado. Fala. Rômulo. Que sacada, cara. Descobrir algo que eu gosto. Me identifico. E é o que eu quero para a minha vida. Está aqui. Em 6 meses ganhei R$ 20 mil. Está aqui. O resto da mentoria. Ou se você fala. Rômulo. Não gostei. Não ganhei nada com isso. Não vou te pagar o resto da mentoria. Também não precisa. Porque não amarra o teu cartão de crédito. Não vai ter que pagar boleto nenhum. Não tem contrato. Você não vai pagar nada. Você só vai pagar se você realmente tiver lucro. E bater. Aquela sensação na tua consciência. Te falar. Eu devo algo para esse cara. Esse cara mudou minha vida. Eu vou pagar a mentoria dele. Dó o Rômulo aqui o resto. E pague em pequenas parcelinhas. De R$ 50,00. De R$ 100,00. Se não quiser pagar também. Vai na tua consciência. O importante é que eu ajudei a tua vida. Ajudei a prosperar a tua vida. Se eu não puder ajudar. Atrapalhar que eu não vou. É esse o meu objetivo. Tá bom? Então o plano Fiesta está aberto. Continua funcionando. Aprenda. Se inscreva. Se não aprender nada. Desinscreva-se. E segue tua vida. E boa sorte. Tá bom galera? Então galera. Vou colocar o vídeo aí. Revertendo. R$ 50,00. Lá na mentoria. E divirtam-se. Grande abraço. Tenha uma ótima semana. O mercado está volátil. Cuidado aí com compra de índice. Tá? Sinais indicam que ele vai cair. Grande abraço. E até a próxima. Tchau galera. Fui. Fiquem com Deus. Tchau. Chama a vinheta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto